A física de partículas explora os componentes fundamentais da matéria e as forças que os interagem. Essa área de pesquisa se torna ainda mais crucial em órbita, onde o ambiente único pode revelar fenômenos que são imperceptíveis na Terra. Desde a era dos voos espaciais tripulados, experimentos de física de partículas têm sido realizados no espaço. Esses estudos ajudam a compreender melhor as partículas cósmicas e a radiação que atravessa nosso sistema solar, essenciais para futuras missões espaciais prolongadas. Para realizar experimentos de física de partículas em órbita, são necessários equipamentos especializados como detectores de partículas, aceleradores miniaturizados e dispositivos de medição precisos. Estes instrumentos devem ser robustos o suficiente para operar sob condições extremas do espaço. Comparar experimentos de física de partículas feitos na Terra com aqueles realizados no espaço pode oferecer insights valiosos. Enquanto a gravidade terrestre pode influenciar resultados, o ambiente de microgravidade do espaço permite observações que desafiam as teorias existentes. A microgravidade é uma condição única que afeta diretamente os experimentos de física de partículas. Sem a gravidade puxando as partículas de maneiras previsíveis, os cientistas podem estudar seus comportamentos e interações em um estado mais puro e fundamental. As descobertas em física de partículas através de experimentos espaciais são reveladoras. A análise em microgravidade permite observar fenômenos como a radiação de fundo cósmico, oferecendo insights sobre o Big Bang e a expansão do universo de maneiras que a Terra não permite. A Estação Espacial Internacional, ISS, desempenha um papel crucial nesses estudos. Equipada com detectores de partículas avançados, como o AMS-02, a ISS ajuda os cientistas a capturar e analisar partículas de raios cósmicos que não são filtradas pela atmosfera da Terra. O desafio de montar laboratórios de física de partículas no espaço é imenso. As condições extremas exigem que equipamentos sejam não apenas precisos, mas também resistentes a variações de temperatura e radiação, além de requererem manutenção mínima. Os astronautas contribuem significativamente para esses experimentos. Eles são responsáveis por instalar, ajustar e manter os equipamentos de pesquisa, garantindo a integridade e a precisão dos dados coletados em um ambiente onde cada segundo de experimento é precioso. As tecnologias desenvolvidas para esses fins são notáveis. Inovações em miniaturização e robótica, por exemplo, permitem que experimentos complexos sejam realizados em espaços confinados da ISS, abrindo novos caminhos para a pesquisa em física de partículas em órbita. Os experimentos de física de partículas realizados no espaço têm contribuído significativamente para a nossa compreensão do universo. A análise de partículas elementares em um ambiente de microgravidade oferece perspectivas únicas sobre a matéria escura e a energia escura, revelando nuances que desafiam os modelos cosmológicos tradicionais. A Estação Espacial Internacional tem desempenhado um papel crucial nas pesquisas de física de partículas. Além de ser um laboratório para experimentos inovadores, como o AMS-02, que busca antimatéria e matéria escura, serve como um ponto de observação estratégico para fenômenos não detectáveis da Terra. Os desafios técnicos de realizar experimentos de física de partículas em órbita são enormes. A montagem de laboratórios espaciais exige equipamentos altamente especializados e robustos que possam operar eficientemente em condições extremas de temperatura e radiação, além de sistemas avançados de contenção e segurança. Astronautas têm um papel fundamental nos experimentos de física de partículas no espaço. Eles não apenas instalam e mantêm os equipamentos necessários, mas também realizam ajustes e coletam dados em tempo real. Esta interação direta com os experimentos adiciona uma camada crucial de precisão e adaptabilidade. As tecnologias desenvolvidas para a pesquisa em física de partículas em órbita frequentemente encontram aplicações em outras áreas, impulsionando inovações em setores como medicina, engenharia e informática. Esses avanços tecnológicos justificam o investimento contínuo em experimentos científicos no espaço, abrindo caminhos para novas descobertas e aplicações práticas. A realização de experimentos de física de partículas em órbita envolve riscos significativos, incluindo a exposição à radiação cósmica e o potencial de falhas técnicas em equipamentos sensíveis. A segurança dos astronautas e a integridade dos dados são prioridades máximas. Os avanços tecnológicos têm sido fundamentais para permitir a realização de experimentos de física de partículas no espaço. Inovações em sistemas de proteção contra a radiação, robótica e miniaturização de instrumentos têm expandido as possibilidades de pesquisa em ambientes de microgravidade. O impacto da radiação cósmica nos experimentos de física de partículas é uma área de estudo crucial. A radiação pode alterar resultados experimentais e degradar equipamentos, exigindo métodos robustos de proteção e correção para garantir a precisão dos dados coletados. Os métodos de análise de dados em experimentos orbitais são complexos devido às condições únicas do espaço. Algoritmos avançados e técnicas de machine learning estão sendo desenvolvidos para tratar grandes volumes de dados, identificar padrões e extrair insights científicos relevantes. O financiamento para experimentos de física de partículas no espaço é um desafio, dada a escala e o custo das missões. Parcerias entre agências espaciais, governos e instituições privadas são essenciais para sustentar e expandir as fronteiras da pesquisa científica fora da Terra. A educação e a divulgação científica são essenciais para inspirar novas gerações de cientistas a explorarem as fronteiras da física de partículas no espaço. Iniciativas globais e programas educacionais focados em experimentos espaciais aumentam o interesse público e incentivam investimentos em pesquisa. Olhando para o futuro, as perspectivas para a pesquisa de física de partículas fora da Terra são promissoras. Com o avanço da tecnologia e colaborações internacionais, espera-se descobrir fenômenos ainda não observados que podem revolucionar nossa compreensão do universo.